A casa é minha Um fucking rage Não sei Aqueles que viram Certamente sabem Do que é que o senhor está a falar Episódio meio da semana Triple Threat Valer tudo Amigos Claro Triple Threat Pá-lo tudo Contra Stink E Dolph Ziggler Agora pensem Imaginem Aqueles que não viram Pensem um bocadinho Metam-a na pausa este vídeo E vão ver o outro E depois já vem este Amigos De loucos É imperdível E aconselho a todos Vamos embora O Silvio vai Arrebentar aqui com um gola Também não sei fazer De outra maneira Vamos estimular E tal e tal E tal de andar Amigos Episódio 2 Vamos ver Se vai demorar Tanto tempo Como o outro O episódio Da meia da semana Se vocês queixam Se ele estará sempre Episódios pequenos Da WI Traz dois combates Amigos Aquilo combate Valeu por três Três combates Vamos ver No dois Como é que Vai acontecer Isso é hoje Será que é mesmo Golba-se O nosso adversário Será que vai aparecer Alguém pelo meio Há sempre assim Cognito Amigos E é nisso que WWE de facto Consegue ser bom Ainda surpresa Vamos ver o que é que está Entretanto se eles não têm os fones Também não é novidade nenhuma para vocês Também se eles Escusa já de falar É só chegar e apoio O meu irmão Não é novidade nenhuma para vocês Deixar aquele like Eu tenho visto que vocês têm esquecido Deixar likezões Não custa nada O pessoal da WWE Até o pessoal da WWE Até o pessoal da WWE Tem esquecido Deixar de likezões e apoio ao Seels Não custa nada É a única força, a única que ele apoia e contando também com os comentários que vocês gostam sempre de ver e responder a algumas formas que vocês têm de retribuir. Eu os agradeço imenso. Bem, estivemos na sexta-feira uma live épica de CS e de FIFA. Foi de rir, foi de chorar com os despeitos do costume. Também, se não o viste, tens o fim de semana. Tens este domingo para ver. Está a fim de semana não, mas tens este domingo para ver. Aí está ele, o homem mais brilhante do bairro dos Açores e Arredores. O Goldust, com esta música boeda para nu. E apresenta-lhe o rio, ganha-lhe a 232ª, Goldust! Você sabe que é o que ele vai fazer com a câmera? Estamos na ele do vídeo, será? Bora lá, careca, que eu vou-te arrancar o resto dos cabelos que tu tens. E aí está a bairro! Esse match já começou, e isto é um clássico. Dois caras batalhando e out-1-on-1. Lembre-se, só os fortes sobrevivem. O primeiro não foi mesmo bem por causa do árbitro. Bora lá. Amigos, não esqueçam que eu estou com os truques de Roman Reigns a vosso pedido. Não se esqueçam já de começar a fazer os hashtags para o próximo. Não se esqueçam que The Rock já foi. Estamos agora com o Roman Reigns até a WrestleMania. Vai ser WrestleMania com os truques de Roman Reigns. O que você tem com o Goldust? Mas preparem já os hashtags dos próximos que vocês querem ver. Se eles com os truques, com os specials, com os finishers, com os chiquitos. O Goldust está fazendo um ótimo trabalho de transformar isso. Essa stuff pode ter durado apenas em uma seconda, mas vai ser fechado amanhã. Isso pode ser fechado por um tempo. Que vocês gostam, e se eles ainda não escolheram. Isso pode ser fechado. Sim, você não está fazendo nenhum dano com truques assim, mas continue fazendo isso. O Breeze pode dar-lhe um golpe. Vai daqui, meu irmão. Mas então, tu pensas o quê? Já viste os meus braços? Minha força, olha porque já viste para a tua, meu irmão. Mas é maluco. Toma lá mais. Toma lá mais. Toma lá mais. Ele está procurando uma separação aqui. Anda aqui, anda aqui, eu tenho aqui uma situação para ti, aqui nas costas, olha. Ah, vai buscar. Ah, vai. Então, toma. Toma. E toma mais um. Uh-oh, vamos ver se isso corre bem, vamos ver se isso corre bem. Não tem muito esprego, vamos ver se isso corre bem. Aqui, eu preciso de dois, eu estou sentindo perto de você. Ah, seu sapatiz, se ele não tem safan, se era a tua oportunidade agora. Olha, ele acabaste com o combate em três tempos, meu irmão. Não tem que desculpar nesses caras, mas infelizmente, só um deles pode ser victorioso aqui, hoje em dia. Oh, cara. Põe a circulação para o cérebro. Você pode passar de uma caixa assim. Oh, de onde? Ele está simplesmente me lembrando que ele está aqui. Oh, meu Deus. Boa reversão. Ele tem ele. O que é que ele está tomando? Oh, meu Deus. Este galhão está a dar porrada demais, não, amigos? Eu não quero saber o que isso se sente. Sim, bem, eu o conheço antes, e você está certo, você não quer saber. German suplex, não é? Acho que este é o German suplex. Oh, não tem que ser falso. Eu também não tinha esse uso. Oh, ele parece que ele está em terra de não-man-s-land. Ele precisa ser capaz de colocar as coisas juntos aqui. Vim? E a circulação, e a circulação, e a circulação continua. Eu amo isso. Vanta, 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 vanta. Oh, mada. Oh, que um esboço. Muitas vezes, você está se esticando, já estás se esticando, já estou muito bom, eu vou contigo. Você pode acreditar que todo super-star do nosso roster está sugestado em fome nos monitoros na chuva. Olha o que é que um desses pessoal vai sair eternamente. Está vendo que até arranha com as pinturas, não é? Ele levanta rápido! Olha o que está acontecendo aqui. Ele é que me dou, ele é que se levanta mais rápido. Como é que fica a arrascada mão? Acorda meu, já estás todo vermelhão Não consigo safado um truco de gol assim Porquê amigos? Estamos procurando uma dominação completa aqui Não hoje, muito rápido Não tem chafantes Não tem chafantes, Chiles Ele levanta-se logo, isto será para o que ele levanta-se logo Oh, mais ainda mais disso e ele não vai durar muito Olha isso, isso pode ser Oh, isso vai acontecer Oh, isso vai acontecer Superman punch, Robin Reigns Oh, cara, como um avião, um avião no ar Que um superman punch Oh, agora é que vai Duos pias Acabou, foi É que é por essa mama toda E aqui é um cover Um, dois E as costas de subir E o match continua Eu amo isso Ah, alguma dificuldade está sendo mostrada aqui por Goldust Estamos procurando a dominação completa aqui Desde o seu debut em 1995 Goldust ganhou fama, notoriedade e infame Ai, bicho, cara Ele foi um campeão intercontinental Ele teve o famoso Backlot brawl em Wrestlemania 12 Contra o Rowdy Roddy Piper E ele foi um campeão de tag E foi um campeão de hardcore Cuidado Cuidado, seu Só faz com o signo de tudo Estás cansado? Oh, e um ótimo reversal Do Goldust Nossa, seu sábado, por favor Oh, meu Deus Come on, Goldust Deixou-se um bocadinho Isso não é a posição que você quer estar em A sério? Não acredito, meu Como é que é possível? Fuck, agora vou perder com o Goldust A sério, amigo Submissions sempre a tramarem, meu Ah, foi um campeão para os record books Depois da derrota com o Sting A meia da semana vem esta derrota com o Goldust Deve estar passando-me outra vez uma fase negativa Você quer falar sobre o Incredible? Ah, foi um campeão para os record books Eu tenho que subir a cena dos chavans de Chavans Porque é a cena mais difícil E a mais fácil com que o seu se perde Você quer falar sobre o Incredible? Goldust Aqui é o seu ganho Goldust Pega um campeão grande aqui A mais uma derrota O Win by Pintfall Estava aqui Não cumpriu a ordem da Autority Se era isso que queriam Que era ganhar Ai, é o melhor Já viram como é que está o cabelo? Está muito maluco, não está? A pessoa vai ter que cortar este cabelo Eu nunca acho que já a WEDA Temos que não tinha o cabelo assim tão grande Não 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 sei o WEDA curto Se cortei o WEDA Deixei bem grande, amigo Por nós Hashtag pormenores Está feitinho, amigos Bray Wyatt Do Rock A ganhar Neville contra Budal Neville também levar a melhor Aqui Jack Swagger Contra Finn Balor Quem será? Finn Balor? Jack Swagger? Finn Balor, após Blue Carper e Eric Rowan Versus Kalisto e Sin Cara Vou pelas mascarilhas Vou pelas mascarilhas Rousseff e Sting Aposto no Rousseff Batista no Triple H Triple H John Cena no Randy Orton John Cena Vamos ver o que é que o Sills acertou Ok, acertei no Balor Falhei aqui nos mascarilhas A sério que os Harpers ganharam a situation O Eric Rowan e o Luke Harper ganhou O Rousseff ganhou também ao Sting Triple H Ganhou E John Cena também ganhou Se eu só falhaste mesmo aqui a situação dos Dos meus escravos Próximo episódio, amigos Meio da semana Oh my God Outro Triple H Da meio da semana, amigos Parece de propósito, meu Depois de ter perdido Aquela com Sting E Dolph Ziggler Aqui mais uma Triple Threat Com Budalazan De Dolph Ziggler Pois porque O Sills tem que começar a ganhar com o mate Não é para subir de rank Senão nunca mais é O Sills que lutou agora Teve a oportunidade De lutar com o Number One Contender E O que é que eu faço? Perco o combate Brutal De certeza absoluta que ia subir uma posição Assim É complicado Mas pronto Vamos lutar contra o Dolph Ziggler E conta que Nenhum deles está aqui na tabela Por isso não sei o que é que tu vais fazer À tua vida Mas pronto, amigos Fica para os próximos episódios Espero que as coisas comecem a correr melhor A aproximação da Wrestlemania Se você tem que melhorar a forma, amigos Deixem aquelas dicas Já sabem que Isto sem vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E Ui Haha Tchau 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 Tchau